Oi gente, hoje é dia de um médico virar paciente, então eu tô aqui ó, vou fazer meu teste de lentes, que é uma lente escleral, ela vem nessa caixa aqui ó, e agora eu vou colocar ela no meu olho, a gente coloca no olho pra ver o apoio direitinho, pra ver se ela não pega em nenhum lugar, depois a gente calibra o grau, então vocês acompanham aqui comigo o processo, eu fico aqui nesse espelho e vou colocando aqui minhas lentes de teste hoje. Então, nós vamos começar o teste dessa lente, que é o modelo de lente escleral, a gente tem que colocar esse colírio aqui ó, coloridinho, porque essa lente ela não toca na corna, ela só toca na parte branquinha do olho, e quando a gente coloca esse colorido aqui na lente de teste, a gente consegue no aparelho, na lâmpada de fenda, aquele aparelho do oftalmologista, observar se ela toca na corna, se ela tá, como que está a adaptação dessa lente, Então essa primeira lente de teste é colorida assim, é claro que pra casa não vai, mas eu tô fazendo o meu teste de lentes, então aqui ó, eu exponho bastante a pálpebra, eu olho pra um ponto fixo, e a gente vem aqui ó, com a cabeça bastante paralela, Coloca essa lente direto no olho, é um procedimento bem tranquilo, não dói, e só com essa lente de teste eu já observo uma melhora, chega aqui ó, pertinho, pro pessoal ver como que eu tô com o olho verde. Essas informações eu preciso ter pra eu poder conseguir fazer minha lente com base nisso, entendeu? Então a lente só vai servir pra te direcionar na lente, ponto, aí depois você esquece dele, vai esquecer. Aí preocupar agora aqui, por exemplo, girou, ele foi pra lá, eu vou informar onde foi que parou aqui, 150, 120, independente do grau que tá aqui ó, independente se foi isso aqui, eu tenho que informar o que que tá aqui. O que que parou aqui. Supi, então eu vou contar, é, tudo isso daqui, e vou dividir por dois, porque, é, como eu tô, né, eu vou ter que empurrar ela um pouquinho, eu não vou contar isso tudo aqui pra eu colocar lá em cima, porque senão eu vou passar, vou ultrapassar aquilo ali, então pra eu centrar eu tenho que pegar e subir metade, porque aí vai ficar metade pra cá e metade pra cá, então eu vou contar, aqui nesse centro aqui tem um milímetro, né, então tem um milímetro mais 0,25, um milímetro 25, mais um em 50, mais um em 75. E depois de definido as especificações da minha lente de contato, a gente vem pra esse aparelho, que é o autorefrator de grins, aqui a gente escolhe as lentes e que vai melhorando a visão, então através dessas regulagens, a gente vai escolhendo pro paciente qual lente que deixa ele com a melhor visão, e isso daqui é como a gente identifica o grau, o grau das lentes da pessoa. Dessa maneira, eu fiz hoje o meu teste das minhas lentes de contato, as minhas lentes de contato escleral. A gente faz todos esses passos criteriosamente que eu mostrei pra vocês, primeiro escolhe a forma da lente, cada olho tem um tamanho, cada olho tem uma curvatura, e a gente escolhe ali a lente mais adequada, passa nesses aparelhos onde que vão observar, vão ser observados parâmetros como toque corneano, toque em alguma região específica, algum ajuste específico, depois passa pra esse aparelho de medir o grau. Então agora a minha lente, ela tem a curvatura, ela tem a forma dela bem definida, e o grau dela definido. Então eu vou fazer, eu vou encomendar a lente. Então essa lente, ela vai pra um torno, ela vai pra fábrica, onde ela vai ser torneada, torneada, aquela peça maciça, ela é feita de acordo com as especificações, ela vem com o grau, e ela já tá pronta pra usar. A pessoa retorna aqui no consultório, depois, pra poder a gente fazer as orientações de como usar, como retirar, e eu já aproveito pra te convidar pra procurar aqui no meu canal. Tem uma série de vídeos ensinando como colocar e tirar as lentes esclerais, quais são os cuidados básicos que você deve ter com as suas lentes esclerais. Também tem das lentes corneanas, outros modelos de lente. Procura aqui no meu canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Mas então, o paciente, nesse momento, ele tá apto a usar a sua lente de contato. Depois de fazer meticulosamente, cuidadosamente, todos esses passos de adaptação, ele receber a sua lente definitiva em mãos, a gente faz as orientações, e ele pode seguir usando essa lente com bastante segurança e bastante conforto. Então é isso aí, pessoal. Hoje foi o dia de adaptação das minhas lentes de contato. Eu fiquei muito feliz de compartilhar com você todo esse processo que eu faço pra fazer as minhas lentes mesmo. E eu espero rever você em breve no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá! Tchau! Tchau!